Salve, rapaz! Permeza? Hoje nós vamos fazer um vídeo com a barulheira danada só no começo, depois melhora. Nós estamos aqui no centro do Capão Redondo, certo? Na subidona aqui, ó, do Jardim Ângela, né? E eu vim mostrar perante esse PIB que falaram ontem de 0,02% que o país não cresce em relação ao ano passado, né? Então, em pleno governo do Sr. Jair Bolsonaro provou que ele é pior que o Temer, porque o país cresceu menos nesses três meses do que nos três meses do ano passado. Mas a gente não veio criticar isso, na verdade, a gente veio mostrar uma iniciativa que está acontecendo dentro do Capão, uma coisa inédita, assim, tá ligado? Vocês devem ter visto as bikes e ela por aí, espalhadas pela quebrada, né, mano? Mas a central, o ponto central é aqui, ó. Ó, o ponto central é aqui, ó, certo? Olha o murão bonitão, feito pelo Beto, grafite do Beto, monstrão. E olha as bikes aqui, ó, nós vamos mostrar um pouquinho disso, porque eu acho da hora mostrar as iniciativas também que estão sendo feitas, tá ligado? Os trabalhos que estão sendo feitos de coração. principalmente o investimento da empresa dentro do bairro que custa R$1,00, mano. R$1,00 meia hora pra você andar com a bike e depois você volta ainda essa outra meia hora de graça, tá ligado? Então eu achei muito da hora vir aqui fazer uma externa, enquanto os caras fazem externa, falando mal dos outros e tal, a gente vai fazer uma externa mostrando um pouquinho das bikes. Ó aqui, ó. Cheguei em São Luís, certo? Ó a rapa aqui, ó. E aí, beleza? Tudo bom? Suave? O pessoal já tá aqui na contenção e nós vamos falar aqui, ó. Aqui é onde conserta as bikes também, onde faz os reparos, ó. O pessoal fazendo reparo, tá vendo? E aqui é onde estão a maioria, ó. Capão, cheguei. Sabe? Tem bike do Sarau do Binho, ó. Aqui, ó. Sarau do Binho. Ó os parça aqui arrumando as bikes. Todo mundo se dedicando. Nós vamos falar aqui com o mano que trampa aqui. Beleza, mano? Beleza. Beleza? Suave? É, apaziada. Boa tarde. Você pode trocar ideia com nós aqui? Vamos lá. Como que é estar trabalhando aqui? Como que você chegou aqui nesse trampa? Cara, é... Pra mim que sou morador aqui do Capão Redondo, nascido e criado aqui, acho que pra mim é a maior satisfação. Venho através do Projeto Sonhar. É, conheci uma equipe bem bacana aqui também. É nascido e criado aqui no Capão Redondo. Eu acho que o Projeto Daielo veio pra cá pra trazer oportunidade também, né? Porque tem muita gente aí de comunidade carente, de família, infelizmente, de uma baixa renda, que infelizmente não pôde tomar bicicleta. É verdade, é verdade. E hoje, por exemplo, no meu caso, as bicicletas que eu andava eram as dos meus colegas. É. Eles não deixavam andar, eu pegava escondida e... É, tem gente que não pensa nisso, né? Que pra eles, às vezes, do outro lado da ponte, uma bicicleta é um negócio comum. Pra nós aqui é um bagulho muito louco você ter uma bicicleta da hora, né? Exatamente, exatamente. E assim, e como que é? Você arruma as bikes, coloca as placas? Então, hoje nós estamos fazendo um serviço interno aqui, que é de colocar as plaquinhas dos nossos parceiros, tá aí, ó. Ó, que legal. O projeto Viela. Viela. O parceiro aqui, ó, da Ondaçu, é boa também. Essa marca é boa, hein? Legal, né? Essa marca é boa. Sarau do Pinho, né? Sarau do Pinho também, tá com a gente também. Que legal, mano. E o que é o seguinte, a gente hoje tá fazendo um serviço, colocando as placas aí, pode julgar nossos parceiros também. Pô, legal. Tem que essa coisa de fechar com o bairro também, né? Exatamente. Fechar com a comunidade, né? A gente hoje, a preocupação maior é o pessoal que deprede as bikes, né? Só que assim, a gente tá vindo pra cá justamente pra acabar com essa má visão que o povo de fora tem. É que os caras acham que a comunidade ia quebrar tudo e tal, mas pelo que a gente tá vendo, tá na média do que acontece nas cidades grandes, aí na Faria Lima e tal, né? Tá na média. Eu não posso afirmar que, ah, vai acabar. Vai reduzir bastante, bruscamente vai. Pô, da hora. E aqui tem um fator também que acaba a população também ficando mais próxima, né? Exatamente, fica mais próxima. Inclusive, a gente fez ponto aqui de estacionamento, o pessoal tá, muita gente tá vindo a retirar os bikes aqui, né? Porra, que legal. Tá bem legal, o pessoal vem e traz a informação pra gente. Não, dá hora, satisfação, tá, mano? Aí, ó, tá vendo? O bagulho tá funcionando, você vê? Então, quer dizer, o próprio pessoal tá aqui, ó. Não é aquele negócio que vão roubar tudo, vão acabar com tudo, a periferia não tem estilo, não tem não sei o quê. Tá aí a prova que dá pra fazer iniciativas dentro da própria comunidade, dá pra trazer essas iniciativas, tá ligado? E um canal que nem o meu, que é um canal de protesto, que fala de muita coisa, tem que falar das coisas boas também, né, mano? Ó o Ale aqui, ó. Embora a gente fala muito de literatura, que é coisa boa, né? E quadrinhos. Ó o DJ Ale. Mas aquele não é o DJ Ale. Não, aqui não. Aquele é quem? Aqui eu sou o coordenador do projeto, né? Rapaz? Eu coordeno aqui duas equipes aqui que... Duas equipes, assim, a gente dividiu duas equipes aqui que saem o pessoal no período da manhã, no período da tarde, pra poder fazer operação na rua, né? A operação consiste em em deployar as bicicletas, que é colocar elas nos locais que a gente cadastrou, e, ao mesmo tempo, a gente sai recolhendo as bicicletas que estão fora de área ou que algum usuário reporta que está quebrada, que está com algum problema, então a gente manda a nossa equipe lá pra verificar se é o caso de trazer para o galpão ou se dá pra resolver lá no mesmo local e deixar pronto pra uso. E uma pergunta que eu acho que todo mundo do outro lado dá. Tem muita bicicleta quebrada, o pessoal some com bicicleta, a população zoa tudo barato? Não, na verdade, na verdade, a primeira semana teve aquele alvoroço, né? As pessoas não estavam acostumadas, então a molecadinha achou que podia pegar as bicicletas e pra gente foi uma experiência até diferente, porque a gente não achou que ia ser assim, né? E a repercussão, mas a parte positiva que a gente costuma conversar entre a gente é o quê? É que conforme as nossas equipes começaram a sair na rua com as camisetas, começou a falar e depois que as bicicletas chegaram, a própria população começou a vir a nosso favor. As pessoas começaram a indicar, muitas pessoas ligam aqui pra gente, muitas pessoas nos procuram pra falar que tem uma bicicleta abandonada em tal lugar. Olha, tem uma bicicleta em tal lugar, você pode ir lá retirar ou vem trazer as bicicletas aqui. Ah, tem esse negócio de trazer aqui. É, vem trazer. Tem muita gente que põe dentro do carro, põe nas costas e vem trazer aqui. Olha que legal. Tá vendo, rapaz? Olha aí. Seria muito legal. Isso não existe em outros lugares. Se você vem desses bairros nobres, você acha que o cara vai parar a vida dele pra pôr uma bike em cima do carro e trazer, né, mano? Obrigado? Então, pô, da hora ali. E tem muita gente quebrada aqui no Galpão. Todo mundo aí na quebrada? Como que é? Inclusive, eu, todo mundo aqui é da comunidade, né? A ideia é ter pessoas que moram aqui na comunidade, até porque a gente já conhece as pessoas daqui, a gente se assemelha, né? E fazer o negócio girar aqui mesmo. Girar aqui mesmo, né? Ah, Jéssica. E aí, Jéssica. Quer falar um pouquinho? Ah, eu quero. Fala aí. Eu tô achando esse projeto incrível. Também sou daqui da comunidade, todo o Jardim Guarujá. E o que é interessante é que como nós estamos numa comunidade, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ter uma bike um dia. Então, hoje, a Yelo tá aqui no Capão, no São Luís, em todas as comunidades em volta. E tá trazendo, né? Um preço acessível. E outra coisa que é muito interessante, não sei se a galera tá sabendo, a volta da bike é sempre de graça. Então, vem com a gente e dá um rolê de bike. Aí, ó. Ó o convitão, tá vendo, rapa? Que legal. Obrigado, Jéssica. Obrigado pelo depoimento aí. Meu, eu tô indo lá pra um da sua agora, né? Que eu tenho que trabalhar também, vender roupa, né? Afinal, os caras estão alugando as bikes aí. E é muito legal ver essa iniciativa. Que outras empresas aí vejam que dá pra trabalhar bem na periferia, que dá pra ter acesso. Aqui tem muita empresa na quebrada, na verdade. Mas, às vezes, as empresas que tem essa tecnologia, que tem esse acesso que nem os modais aí, as bikes e tal, elas não atravessam a ponte com medo de, ah, todo mundo vai pegar e tudo. E nada, rapa. O pessoal aqui, mano, é primeira linha. O pessoal sabe como é a dificuldade de ter uma coisa. E aqui as pessoas não quebram na covardia porque elas sabem a importância das coisas. Mesmo que não sejam delas. Embora, é delas também porque elas estão andando. Então, a quebrada tá mais amarela, né? A partir de agora. Onde você vai, você vai ver essas amarelinhas aí, mano. Obrigado? E é muito bom estar podendo fazer esse vídeo aqui, principalmente porque eu tô dentro da quebrada, né, mano? Dentro da minha família mesmo, dentro da minha história e poder fazer aquilo. Tive que ir pro lugar, pegar um busão e pá, pra mostrar que a quebrada tá evoluindo. Não vamos deixar. Daqui a pouco tem disco voador lá na faria lima e aqui não tinha nem bike, velho. Então, o objetivo é esse mesmo. Que agora, a prefeitura aí começa a dar uma liberada nesse patinete, que a prefeitura tá sendo bem covarde na questão dos patinete, né, mano? Bem covarde mesmo. Essa empresa da patinete também, ela é parceira da Yellow, irmã da Yellow. e a empresa que, na verdade, sempre dividiu dados com a prefeitura, sempre estimulou o debate e a prefeitura fez essa covardia. Vamos ver se o Bruno Covas volta atrás aí disso, se de repente eles constroem uma lei que seja justa, tá ligado? Não só pra recolher patinete e sequestrar os patinetes que eles estão fazendo aí, que na final, todo mundo pensou que o problema ia ser a periferia e o problema é a prefeitura. Ainda bem que a empresa, desde o começo, investiu na periferia, que ela não vai ter problemas. Beleza, Rapa? É isso aí, deixe seu comentário, deixe seu like aí, diz o que você achou dessa matéria, se tem mais que tem matéria sobre empresas, sobre empreendedorismo, de repente isso aqui dá uma luz, dá uma visão pros mano que estão do outro lado em outras quebradas, tá ligado? Que as coisas funcionam, mano, mesmo com o PIB desse jeito, mesmo com o país quebrado pela política, tem muita gente, tem muita gente de bem também em todas as áreas querendo investir e querendo fazer as coisas andarem. Tá aí, ó. Vamos andar de bike. É nóis. E aí, ó.